Esses entorpecentes que aparecem aí, que foram apreendidos e acabamos de mostrar, foi resultado da Operação Presença. Na verdade, a gente ainda está mostrando isso aí, né? Fantoni Perce e Vitor Cui acompanharam o trabalho da Polícia Militar e conversaram com o comandante da operação. É, e o Fantoni vai contar pra gente como é que está sendo essa ação aí, né, Fantoni? E comandantes, nós estamos na Praça Tiradentes, onde foi montado um centro de operações, as atenções da Operação Presença. Eu vou conversar com o comandante do 19º Batalhão, Tenente Coronel Wellington Campos. Comandante, por que dessa operação? Ô, Fantoni, é a Polícia Militar, né, presente no dia a dia das pessoas. Essa operação, ela se denomina Operação Presença, a fim de realmente a gente ocupar o território em pontos estratégicos, onde, segundo a estatística, há uma maior possibilidade da ocorrência de algum crime, né? Principalmente crime de furto, roubo. Então, é a presença da Polícia Militar junto à comunidade, a fim de identificar as suas necessidades e, de uma forma conjunta, realizar a segurança pública e, principalmente, a questão da prevenção criminal. E estancar também essa sequência de fatos e troca de tiros, disparos de arma de fogo? Essas questões relacionadas a disparos de arma de fogo são umas questões, assim, específicas. Ela se restringe ao próprio crime de tráfico de drogas. São pessoas que estão envolvidas com essas questões. A segurança em Telflotone, ela continua intacta, ela está sendo cuidada diuturnamente pela Polícia Militar. Nós estamos presentes no território, nesses bairros onde tem o maior problema de criminalidade, criminalidade violenta. Então, nós estamos presentes aqui na área central, em vários pontos da cidade, realmente para que as pessoas possam exercer seus diversos papéis sociais. Foram definidas diversas estratégias, estratégias que já estão sendo implementadas, né, desde ontem. E nós temos aqui equipes da Rotam, equipes especializadas, né, juntamente com nossos talentos humanos, equipes como o Tático Move, entre outras, né, o GEPA, que está junto à comunidade, atuando junto a essas comunidades, para que a gente possa prevenir essas ações, né, assim como também militares da Diretoria de Inteligência, que já está infiltrado junto a essas comunidades, na busca desses indivíduos que vêm trazendo a intranquilidade aqui junto à cidade. Conjuntamente com outros órgãos, a exemplo da Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, a gente, nós já estabelecemos uma série de estratégias e elas vêm surtindo efeito. A gente vem identificando, retirando essas pessoas do convívio social, realizando grandes apreensões de droga, armas de fogo e munições. Agradecer ao comandante do batalhão, tenente-coronel Wellington Campos. Mônica Medes, aí está a ação, conforme anunciado, uma ação da Polícia, das Forças de Segurança, o Estado presente para dar paz e tranquilidade à população de Teoflotone. Quase mais de Victor Cuif, Antônio Peço, para o Balanço Geral. Tá aí, Antônio, o recado da Operação Presença.